Que bom ter você aqui para aprender conosco. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Aprendi. E hoje eu vou te ensinar o que é um editorial e te dar um exemplo para ficar ainda mais fácil de entender. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim você apoia o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Já começo te explicando então o que é um editorial. O editorial é um tipo de texto jornalístico onde a equipe de uma empresa, jornal ou direção dá a sua opinião a respeito de algum assunto importante no momento. Sobre algum acontecimento ou alguma área, como economia, esporte ou cultura, por exemplo. O editorial segue a norma culta, ou seja, é escrito com a linguagem formal e padronizada e com argumentação impessoal. Porque não reflete a opinião de uma só pessoa, mas a opinião de toda a equipe. Por isso não tem assinatura individual. E como é um texto direcionado a vários públicos, deve-se evitar palavras mais antigas que não são utilizadas com frequência atualmente. O editorial é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Onde primeiro ocorre a apresentação do tema, depois a discussão e fundamentação e por fim a conclusão. Ele geralmente é publicado no topo ou no canto da página, com o título de carta ao leitor, e não é muito grande. Agora chegamos à parte dos exemplos. Como exemplo, uma versão reduzida de editorial para você entender melhor. A violência contra jornalistas no Brasil. O jornalismo é uma das profissões mais relevantes da atualidade. Em um cenário em que as mídias digitais crescem e junto delas a desinformação, o jornalismo tem se tornado uma ferramenta importante para apresentar dados que levam verdade ao público. E ao mesmo tempo, propõe uma formação a fim de identificar e denunciar as notícias falsas. Em um relatório elaborado anualmente pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert, constatou-se que o Brasil teve, em 2021, 145 casos de violência não letal contra jornalistas. O caso ocorrido na semana passada, infelizmente, contribuiu para o aumento das estatísticas apresentadas pelas Organizações de Proteção aos Profissionais de Imprensa Nacional e Internacional. Como poderes perceber, traz-se de um texto impessoal, com apresentação do tema, contextualização, apresentação de dados e do fato ao tema sobre o qual a equipe vai opinar. Clique nos links que estão na descrição do vídeo para continuar aprendendo com a gente e até mais!